Olá caros internautas, você já ouviu falar sobre a anchova? No vídeo de hoje falaremos sobre esse peixe, mas antes de começarmos se inscreva no canal para que possamos produzir mais vídeos como esse. Anchova é um peixe de água salgada e que pode alcançar grandes tamanhos. Essa espécie de peixe é muito vista no Rio de Janeiro, mas pode ser encontrada em diversos outros locais. Para que você conheça um pouco mais sobre a anchova, vamos apresentar as principais características desse peixe, desde características físicas até o sabor. Anchova é uma espécie de peixe que vive em águas salgadas, mais precisamente nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste. Como mencionado, o peixe pode ser localizado principalmente no Rio de Janeiro, assim como em Santa Catarina. A costa entre esses locais é um dos ambientes preferidos do animal. Apesar de se chamar anchova, o nome científico é Pomatomus saltador, e é pertencente à família Pomatomidae. Ademais, esse peixe fica mais próximo da costa nos meses frios, de inverno, época em que ocorre a formação de cardumes dessa espécie. Além disso, esses cardumes são formados por peixes jovens, na maioria. Conforme vão crescendo, acabam se espalhando e se isolando. Por isso, não é comum encontrar cardumes com indivíduos adultos. Além disso, na época de reprodução, os cardumes costumam migrar para alto mar, indo para fora da chamada plataforma continental. Esse é o local onde ocorre a desova. Com isso, você consegue ter maior noção sobre o que é anchova. Alite e anchova são a mesma coisa? Algumas pessoas confundem alite e anchova. Porém, para identificar e saber se é alite ou anchova, bem como qual a diferença entre alite e anchova, basicamente precisa entender o estado do peixe. A anchova é o nome dado em alguns locais para o alite curtido em Salmoura, e é um peixe que não é encontrado nos mares do Brasil. Características da anchova A anchova tem várias características peculiares e uma delas é a boca larga com a mandíbula bastante saliente. Além disso, esse peixe pode chegar a grandes tamanhos, pois pode chegar a medir cerca de 1,5 metros de comprimento. O peso que um peixe dessa espécie pode alcançar varia, porém, o maior exemplar encontrado tinha o peso de 20 quilogramas. Ademais, é uma espécie que tem bastante escamas, diferentemente de outras espécies que quase não possuem. E em relação à cor, o peixe apresenta tonalidade azulada na parte do dorso. Essa espécie costuma frequentar águas salgadas agitadas, principalmente em regiões profundas que ficam nos costões rochosos. Com isso, ela se protege do mar e consegue preparar a espera para atacar as presas. Além disso, esse peixe é muito voraz, sendo que costuma atacar peixes até mesmo da mesma espécie. Isso é um diferencial, pois a maioria dos peixes costuma atacar peixes menores de outras espécies. Ademais, outra característica é que ela tem dupla importância, sendo um ótimo peixe para pesca comercial, e também tendo alto valor comercial. Isso ocorre, pois muitos exemplares capturados são de grande porte, o que é um atrativo para os pescadores esportivos. Além disso, o valor comercial existe por diversas razões. Uma delas também é o tamanho, pois pode proporcionar vários KGS de peixe ao consumidor que compra uma unidade. Mas, não só por isso, pois o sabor também é algo que agrada muito. De tal modo, é um dos peixes de água salgada mais procurados pelo consumidor brasileiro. Falando em sabor, esse peixe possui um sabor mais salgado que outras espécies, o que é um dos principais diferenciais. Por isso, o peixe costuma ser muito consumido em saladas. Ademais, a carne de anchova tem muitas vitaminas que proporcionam uma saúde melhor. É um peixe rico em proteínas, possui muitos ácidos graxos, vitamina E, ômega, 13 e muitos minerais importantes, como o selênio. Por isso e pelo sabor tão agradável que possui, é um peixe de grande valor de mercado em diversos locais. Quanto custa o quilo da anchova? O preço da anchova pode variar conforme o local e o estabelecimento, bem como se é um peixe fresco ou congelado. Em geral, é possível encontrar locais onde o preço do quilo é em torno de R$ 29. Além disso, também pode ser encontrado por preços menores, como R$ 16,90 o quilo. Além de depender do local, o estado do peixe influencia no valor. Se for um peixe já limpo e pronto para preparo, o valor pode ser maior. No entanto, se for um peixe fresco e ainda por limpar, o preço é menor. Assim, o preço a pagar depende muito da finalidade do consumidor. É possível encontrar esse peixe em várias faixas de preço nos mercados e peixarias de todo o Brasil. Como pescar anchova? Para saber como pescar anchova, é preciso entender que se trata de um peixe que possui muita força e frequenta águas agitadas, o que pode dificultar um pouco a pesca. Por isso, o ideal é utilizar isca artificial e com plumes de meia água. Além disso, movimentar rapidamente as lambretas, colheres e gigues é uma ótima dica para que atraia o peixe anchova. Se optar por pescar com isca natural, o indicado é utilizar sardinha, tainha ou parati. E nesse caso, é recomendada a utilização de empate de aço para pesca de anchova. Ademais, outra dica para pescar esse peixe é resistir à briga, pois se você capturar um exemplar de porte regular, o peso aproximado é de 5 kg. Com isso, o peixe irá brigar constantemente e não cederá com facilidade. Dessa forma, é preciso persistência para que consiga puxar o peixe. Ademais, é bom que você tenha muita linha à disposição, pois o peixe costuma correr. Por fim, saiba que é mais fácil pescar esse peixe em períodos de lua nova e cheia, quando as marés estão de vazante. Receitas com anchova Como essa espécie de peixe é muito saborosa e nutritiva, existem diversas formas de preparo. Entre as receitas, você pode preparar Anchova frita Ensopado Anchova assada Espaguete com anchova e pão Anchova grelhada Postas Anchova no forno Dessa forma, a anchova é muito importante para o mercado brasileiro e é uma das melhores escolhas que você pode fazer, tanto para pescaria quanto para uma refeição.